Fala rapaziada no Bitec, beleza? Esse é o primeiro vlog do Becker aqui no canal. Eu queria agradecer vocês galera porque recentemente eu fiz um vídeo pedindo a opinião de vocês, se eu deveria fazer um novo canal, se eu deveria colocar aqui no Bitec mesmo, mas eu resolvi colocar dentro aqui do Bitec gente, porque eu não vou conseguir criar um canal novo, tá muito corrido, eu tô fazendo dois vídeos por semana aqui pro Bitec, não precisam ficar preocupados porque vai continuar rolando dois vídeos, não vai afetar em nada o Bitec, eu vou criar uma playlist pra colocar pra vocês, vão ter capas diferentes então vai ser fácil pra vocês identificarem e se você quiser ver o vlog, eu vou agradecer, vou ficar muito feliz, vai ser muito legal, eu vou tratar sobre vários assuntos, não só tecnologia e o Bitec vai continuar rolando normalmente como sempre rolou. E eu queria começar falando hoje galera, um assunto que infelizmente é uma tragédia né, que foi a queda do avião da Germanwings, eu sei que não é um assunto muito legal pra começar o vlog, mas é uma coisa que me deixou muito pensativo e eu queria falar sobre esse assunto porque levantou muitas dúvidas aí e muito questionamento na galera. Não sei se você viu a notícia, mas ela ocorreu aí no mundo inteiro, que foi a queda de um avião, na verdade foi um suicídio que ocorreu, o copiloto aproveitou o momento que o piloto principal levantou pra ir no banheiro, se trancou na cabine de comando e derrubou o avião, jogou o avião pra baixo com 150 pessoas lá dentro. E o que ocorre hoje em dia é que as cabines dos aviões elas são blindadas, então você não consegue entrar, se a pessoa que tiver lá dentro trancar essa porta e existe uma trava mecânica lá dentro, que só a pessoa que tá lá dentro consegue destravar, mesmo com um código, que existe um código fora da cabine que o piloto pode digitar pra abrir a porta, se a trava mecânica tiver ativada ele não consegue fazer nada. E foi isso que o copiloto fez, ele travou por dentro o avião e desceu o avião e a galera ficou lá fora desesperada, o piloto ficou batendo na cabine, eles conseguiram identificar, escutar na verdade pelo áudio da caixa preta, o piloto batendo, pedindo pro copiloto abrir, desesperado, porque ele viu que o avião tava descendo, no final começaram a escutar no áudio da caixa preta aqueles carrinhos batendo, que era o barulho metálico que eles falavam, provavelmente eles estavam tentando arrombar a porta, é óbvio, só que não foi possível fazer nada, porque essas portas são blindadas e a partir do momento que ela trancada por dentro, aquilo lá está lacrado, ninguém mais consegue entrar. Essas cabines elas foram colocadas depois do 11 de setembro por causa dos atentados, né, por questão de segurança, pra que os pilotos ficassem seguros lá dentro. Se eu não me engano, elas já eram obrigatórias nos voos internacionais e depois elas se tornaram obrigatórias pra todos os voos comerciais. Só que o problema, galera, é que assim, no desespero as pessoas às vezes acabam tomando procedimentos que eles garantem do lado, mas eles esquecem do outro, e isso ficou muito claro com essa atitude que esse copiloto fez. O mais incrível que pareça, teve um outro piloto que fez um comentário num fórum na internet, que ele ficava muito preocupado com essas cabines, com essa opção de você ter a trava mecânica, porque ele nunca sabia com quem ele estava voando do lado dele. Ele falava, eu conheço o cara, o cara é meu colega, mas eu não sei o que é esse cara, eu não sei se ele está deprimido, eu não sei se ele pode ser, sei lá, um suicida, enfim. E um pouco depois aconteceu essa tragédia. Se eu não me engano, nos Estados Unidos existe um procedimento aonde se um piloto sai da cabine, de comando, tem que ter alguém da tripulação lá dentro, nunca pode ficar só um piloto sozinho. Se eu não me engano, as companhias europeias não tinham esse procedimento, mas depois desse acidente, todas já estão colocando esse procedimento como padrão, pra que o piloto não consiga realmente ficar sozinho na cabine. Isso deixa todo mundo com uma pulga atrás da orelha, né galera? Porque é muito complicado você pensar que o piloto pode conseguir se trancar lá dentro e aí fazer o que ele quiser com o avião. Quando a gente pensa numa situação dessa, parece uma coisa surreal. Não dá nem pra acreditar que isso realmente aconteceu de verdade. Se você, sei lá, pensar nas pessoas que estavam lá dentro, eu sei lá, se eu estivesse lá dentro, eu acho que eu não acreditaria. Ou eu ia falar, cara, eu estou sonhando, isso não está acontecendo, eu vou acordar daqui a pouco, não é possível que isso esteja acontecendo. Porque imagina você estar sentado lá e ver o piloto batendo na porta da cabine desesperado, pedindo pra entrar e você ver que o avião está baixando. É uma situação que não dá pra pensar, né galera? E infelizmente essa situação só foi atentada depois de uma tragédia como essa. Essa era uma situação que se você pensar um pouquinho, né, no procedimento desse, você vai ver que não é uma coisa segura. A qualquer momento as pessoas são suscetíveis a surtos, enfim, a ataques, isso acontece, são pessoas, não são máquinas. E ficou muito claro com isso que aconteceu, que esse tipo de procedimento, que esse tipo de trava existente, não é seguro pros aviões. Outra coisa muito impressionante que deixou as pessoas também bem preocupadas, era que o copiloto, aparentemente, né, na sociedade, no dia a dia, ele não era um cara que demonstrava ter algum tipo de problema. E depois eles descobriram que ele estava fazendo um tratamento psiquiátrico, ele já tinha tido vários problemas de depressão, que ele tinha algumas síndromes que podiam causar um tipo, digamos, de ataque momentâneo, onde o cara entrava num parafuso, como ele entrou e resolveu se matar. E ele tinha todos os exames em dia, ele estava com todos os exames dos Estados Unidos feitos, ele estava com os exames pra voar na Europa, e todos os exames estavam ok, como se ele não tivesse nenhum tipo de problema. Então fica muito claro que esses exames, eles não conseguem compreender, na verdade, todas as situações. Precisa ter algum acompanhamento mais próximo nas pessoas, porque a gente se preocupa muito com os equipamentos, que é o avião, e a gente acaba esquecendo de olhar o principal, que são as pessoas, que são aqueles que estão controlando os equipamentos. Apesar de tudo isso, galera, voar, hoje em dia, é o transporte mais seguro que existe, isso é indiscutível, as estatísticas mostram, é muito mais seguro que carro, que trem, que qualquer meio de transporte que você vai utilizar. O problema é que quando a gente tem algum acidente em avião, alguma tragédia, normalmente não existe chance quase nenhuma de você sobreviver, pelo fato de que você está a não sei quantos mil pés de altura, uma caixa de metal que pesa não sei quantas toneladas. E se aquilo resolve ir para baixo, infelizmente, a chance de haver sobreviventes vai ser muito pequena. Então isso mostra que é preciso se atentar aos detalhes que muitas vezes são óbvios demais, às vezes até irreais, como esse caso de um piloto se trancar e resolver se matar, mas que precisam ter atenção. Porque se ele ocorrer, se esse fato acontecer, não vai ter volta. E infelizmente foi o que aconteceu aí nesse acidente da Germanwings. E você, o que você acha? Você, com esse acidente que aconteceu, você fica com medo de voar? Quando você entra no avião, você pensa nisso e fala, porra, o cara pode se trancar lá dentro? Ou você ainda acha que isso foi um caso muito isolado, e que a segurança na aviação hoje em dia é extremamente completa, e que isso foi um caso realmente à parte que a gente não precisa se preocupar? Dá a sua opinião aí, eu quero saber, em relação a esse acidente, o que vocês acham e o que precisa ser feito para evitar que isso aconteça no futuro. E esse foi o primeiro vlog do Becker, galera. Infelizmente, é um assunto triste, mas é um assunto que tem que ser discutido, porque é uma lição que vai ficar, uma lição triste que vai ficar, mas para que a gente possa prevenir futuros problemas, digamos assim. Beleza? Então acompanha aí o vlog do Becker. Se você não assina o canal, tem o Btech, que é o meu canal de tecnologia, que é onde você está vendo esse vídeo, que tem diversos vídeos ligados à tecnologia de uma forma simples e descomplicada. Então clica aí para assinar, porque o vlog do Becker também vai estar lá. Beleza? Valeu e um abraço.